Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom o que você quiser. Isso vai me defender muito do horário que você esteja assistindo este jornal. Eu sou a Petsuka e começa a partir de agora mais uma edição do Jornal da Petsuka. E hoje no programa teremos um concurso inusitado de Miss, tá certo? Você vai conferir já já. Teremos também finalmente encontrar o Pikachu do Pokémon Go, você vai ver já já. E mulher usa uma nova técnica pra acabar aí com o vírus, tá bom? O Jornal da Petsuka tá começando, fica aqui comigo, vai, guarda. E vamos de cara pra primeira matéria que é a seguinte, o concurso inusitado de Miss. Vocês vão ver o que é que essa candidata fez pra poder ganhar o concurso. Mostra a marmota. E aí E aí E aí, vocês viram, né, minha gente? Essa maguinha parece um canudo, né? Eu não sei como é essa triste não queibou uma costela, né? Cada cipuada no chão. Vamos para a próxima matéria que é finalmente encontrar o Pikachu do Pokémon Gold, tá certo? Depois de tanto pessoal procurar aí pelo mundo, finalmente encontraram o Pikachu. Mostra. Eita, desculpa gente, voltou, não foi? Vocês viram aí, realmente o Pikachu foi encontrado. E vamos para a última matéria de hoje que é a seguinte. Uma mulher usa de uma nova técnica para acabar com os vírus. Que nada de antivírus. Olha o que essa mulher fez. Conta. Eu fui na casa de Rita, pedi para gravar uma música no pendrive. Explique quem é Rita. Quando eu cheguei lá, ela gravou a música e tudo. Quando chegou em casa, eu fui testar para ver se estava bom. Quando chegou lá, não cantou. Aí eu voltei, cheguei lá e disse, Rita, o pendrive não está funcionando. Ela disse, tá, tá, não tá, tá, não tá. Aí foi lá em casa. Aí colocou e tudo, não funcionou. Aí Valmente disse assim, ah, foi porque estava com vírus. Ele me disse que estava com vírus. E foi por isso que não funcionou. Eu disse, faz o que agora? Tem que formatar para não ser. Eu disse, o que é formatar? Fique calmo, fique calmo, o que eu vou fazer? Foi lá e disse que formatou, fez não sei o que. Quando chegou em casa, eu vou testar nada. Ah, mas então é por causa do vírus que passou para o pendrive da senhora. De pronto. Quando eu cheguei lá, peguei os discos, tudo. Tem mais de 300 CD. Joguei tudo no chão. Aí fui na velha de grande. Comprei uma garrafa de álcool. Peguei um pacote de algodão. Aí comecei passando nos CDs tudo. Passei no pendrive. Passei no buraco que enfia o pendrive ali. Passei em cima no DVD. Comprei o glória, quando chegou em casa e joguei. Passei em casa toda por debaixo da cama. Digo, e agora tira esses pontos da cama? Diz que estava com vírus, sei lá, que esses negócios. Eu não entendo esse bicho. E eu não quis. Eu fiquei com a dormência na mão. Eu não sei se a dormência na mão foi por causa do bicho ou se foi por dentro. E daqui a pouco me deu uma câmera aqui atrás. Tem doutor aí, tem médico aí. Tem o que foi. Eu disse, minha filha, tem um negócio de um vírus aqui. E aí eu estou com medo agora de bulir. E eu estou toda dura, um lado todo doendo. Um lado daqui todo doendo e uma câmera aqui, ó. Aí eu não toquei mais. Tá lá. Pois é, né, gente? Eu só digo uma coisa. Cada doido com sua mania, né? Pessoal, obrigado pela companhia. Por aqui eu fico com mais uma edição do Jornal da Betiuca, tá bom? Aguarda aí que a qualquer momento eu volto com mais uma. Tá certo? Simbora. Tchau. 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 Tchau.